Vamos ficar em pé aqui, netos. O sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriram no calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus, minha história dividiu antes e depois. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Que me leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho, forte e fiel, suportou a cruz. A preço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus. O sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus. Tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer. E ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo. A quem me odiar, usar as minhas mãos pra outras mãos abençoar. E já não vivo eu. Mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Tudo perdoou pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Salvo pelo sangue, foi curado pelo sangue, foi liberto pelo sangue. Foi comprado o meu sangue O sangue de Jesus E me leva até o céu O sangue de Jesus Filho forte e fiel Suportou a cruz Apenso de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus Salvo pelo sangue De Jesus E curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus E me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou a cruz Apenso de sangue Por amor Precioso sangue de Jesus Oh 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 Sangue de Jesus